O CCZ é uma delas e pode perceber que todos os vereadores da batalha do governo estão junto com o CCZ para tentar solucionar esses sinais de problema. Presidente, a desculpação do vereador Roque e também ele como funcionário do ICESP de hoje do FUNASA é uma coisa muito importante, porque é uma coisa tão séria que existe um plantão nos feriados, sábado e domingo, só para atender o pessoal que é abrigido por animais. Quando tem a programação da vacina, aí quando cai um feriado, um sábado e domingo, tem um profissional capacitado, inclusive o vereador Roque é um desses funcionários e aos sábados, às vezes, está no plantão, atendendo no horário de sete e meia às nove horas no feriado. Então, eu agradeço a todos e dizer que estamos convidando vocês, todos os vereadores, a conhecer o CCZ, a ver suas dificuldades, a ver nosso trabalho também, porque o que nós pensamos no grupo é que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós nós. Obrigado, hein? Saudaísio, muito obrigado por vocês pela nação. Pela ordem do vereador Morita Exumário Bemonte, da Conquista. Presidente, eu faço uso desse aqui na ordem, solicitar a supressão do pequeno e grande expediente e que a gente pudesse dar um quarto do dia para anotar os projetos. Ok, vereador, em discussão, requerimento do vereador Morita de Neos, pedindo a supressão do ordem. Em discussão, requerimento do vereador César Mário Bemonte, em votação, os vereadores concordam com o mesmo com o senhor. Requerimento aprovado, eu sou. Contra, o vereador Dero votou contra o requerimento do vereador Dero. Requerimento aprovado. O vereador Dero não é um ex- O vereador Dero. Então, é um verdade presidente. Então, vamos pra lá o dia. Projeto de resolução 1047-2003 Conceito de cidadão e aliança Ao senhor Isarias Ferreira, Max e Itaú das Provinências Sábado, as sessões da Câmara Municipal de Leões 19 de novembro, dia 13, vereador Jânio Esporte Projeto de leitura pela competência para a Comissão de Justiça Inquilimento nº 273-2003 Santíssimo Presidente José Valter, Viana Machado Requeira mesmo após a audiência plenária que seja disponibilizado o espaço de 30 minutos De sessão ordinária desta última Casa Legislativa Para que a justiça, a escritora senhora Cláudia Santos Apresente sua obra recentemente publicada O livro em poemas Lançado no último dia 6 de setembro com 20 anos Sala das sessões da Câmara 20 de novembro, dia 13, vereador Filho Evangelista Em discussão, o retenimento nº 273-2013 Em discussão Em votação, o vereador concorda o perfeito Requerimento aprovado A presidente do vereador Cosme Araújo Moção de Congratulação e Louvor nº 103-2013 A Câmara Municipal de Leos De exercício das suas atribuições E mediante proposição subscrita pelo vereador Cosme Araújo, PDT Depois de ouvir no cenário Confere a presente moção de congratulação e louvor Ao presidente do STF, Joaquim Barbosa Possui integridade, independência e firmeza À frente da Corte Suprema Brasileira Seus relevantes serviços prestados à nação Sempre flujem da lei Com prova sua serenidade de destaque Em favor da justiça O destaque se alina neste dia 20 de novembro Dia da Consciência Negra Que o atual chefe do Poder Judiciário Brasileiro É o primeiro presidente negro da Corte Suprema Que esta moção seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal em Brasília Bem como a ordem dos advogados do Brasil Nas três esferas Sala das sessões da Câmara De vereador e Dia da Consciência Negra Em anos 20 de novembro de 2013 Vereador Cosme Araújo Em discussão A moção de congratulação e louvor Número 103 de 23 Autoria do vereador Senhor doutor Cosme Araújo Em discussão, vereador propositor, senhor Cosme Araújo Senhor presidente Essa moção Não foi só Pelo fato Do resultado do mensalão Que entendo Que o presidente Do Supremo Cumpriu com sua obrigação Cumpriu mais do que com sua obrigação E não é o fato dele ser negro Que Modificaria qualquer Posicionamento Portanto Nós Entendemos Que Por ele ser Uma pessoa Que veio de origens Humildes Nós Achamos por bem De Parabenizá-lo E encaminharmos Esse expediente No final Aí onde fala Os três poderes da OAB Eu queria que fosse feita uma corrigenda Leia-se Os três poderes No caso Pro Executivo Federal Daqui a um dos deputados Já disse antes Né E acrescentar E o Senado Se houver qualquer situação E acrescentar E depois Ora Isso deveria ser encaminhado Deverá ser encaminhado De imediato Para que surtem Os seus efeitos Muito obrigado Em discussão Vereador Urita Alô Alô Presidente Eu Gostaria que eu Sentisse o vereador Cosme Araújo Se poderia me dar O privado A honra De subscrever Esse Não Porque o senhor Também é negro Sim E como tal Eu só estou elogiando Um Não posso elogiar Mais de um Isso é brincadeira Só para os contê-los Você sabe que Você mora no meu coração E eu quero que todos os negros Dessa casa Assim Não só Eu Já assinei E me considero Um negro Tá E não tenho vergonha De dizer que sou negro Porque esse negócio de copar É conversa fiada Não tem negócio de par Par É passarinho Entendeu Mas os negrinhos Aqui todos Eu gostaria que assinassem Agora eu queria que todos assinassem Porque eu não vejo nenhum branco aqui Valeu Valeu Vereador Em discussão Vereador Luiz Carlos Senhor Senhor presidente Eu gostaria de solicitar aqui Ao modo companheiro Para subscrever em relação A esse Essa congratulação Obrigado Ok, discussão em votação O vereador Cosme Araújo Sem prejuízo do requerimento Ele vai entrar para a votação E com excelência pede para fazer essa correção Porque nós não temos ele digital Para poder enviar o próprio requerimento Para a corte, ok? Em votação Em votação, o vereador concorda Se não se encontra Requerimento aprovado, justa homenagem Moção 104-2013 Senhor presidente, vereador Que a sua mistéria apresenta a vossa excelência Nos tempos regimentais Destacada a moção de congratulações Ao senhor capitão Da reserva da Polícia Militar da Bahia Edgar Cardoso dos Santos Vejo conflito trabalho Desempenhado no período de 1984 a 2011 Na unidade de segundo PPM da Bahia Sediado nesta cidade Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio de Janeiro de novembro de 2013 Vereador Tassiso Paixão Em discussão A moção de número 104 De autoridade do vereador Tassiso Moção Ao capitão da PM Da reserva Senhor Edgar Cardoso Em discussão Em votação O vereador concorda Permanece que você encontra A moção aprovada Moção número 105-2013 Moção de congratulações Somentíssimo A escritora senhora Cláudia Santos Pelo lançamento De seu livro Um grito em poemas Senhor presidente Em queira vossa excelência Dos filmes regimentais A emissão De moção De congratulações A eletríssima A escritora Senhorita Cláudia Santos Que recentemente Lançou seu livro Um grito em poemas Lançado Nos sindicatos Professores Do município De Luna No último Que é 6 de dezembro Do corrente ano Sala das sessões Da Câmara 29 de novembro de 2013 Vereador Ivo Evangelista Em discussão A moção De congratulação Em votação O vereador concorda E permite que o seu encontro Moção aprovada Parecer a comissão de justiça Parecer a comissão de justiça Sobre a emenda modificativa De número 02-2013 A lei 063-2010 Disponso do serviço público De transporte individual De passageiros Taxi A emenda modificativa Deixe parecer Atende às exigências constitucionais Sendo Sem nenhuma objeção A emenda Manifesta favorável Ao porto de teste Assim E sendo para a devida apreciação Este é o relatório Sala das comissões Da Câmara Principal de Réu 13 de agosto 2013 Vereador Tassilo Paixão Relatório Em discussão Parecer a comissão de justiça A emenda modificativa De número 02-2013 Que altera a lei 063-2013 Que dispõe sobre o serviço público De transporte individual De passageiros Taxi Em discussão O parecer da comissão de justiça Que é favorável Pela atualização do projeto Em discussão Em votação O gerador concorda O gerador concorda Permitir se não se encontra Para ser aprovado Para o projeto Primeira modificativa Número 02-2013 A lei Número 03-2010 Dispõe sobre o serviço público E transporte individual De passageiros Estudados Artigo 1 Fica vedado Inciso Sexto Do artigo Oitavo A letra É I Do artigo Décimo Segundo Inciso Vigésimo Nove Do artigo Vigésimo Quinto Do artigo Vigésimo Sete E seus parados Do capítulo Décimo Primeiro Da lei Número 03-2010 Em discussão O artigo Primeiro Em votação O gerador concorda E deve ter o discurso Contra Artigo Primeiro Aprovado Artigo Segundo Modifica O inciso Primeiro Do artigo Oitavo Dos artigos S Décimo Nome Os Azeres Primeiro Da lei Número 03-2010 Que passam A ter A seguinte Redação Artigo Oitavo Carteira Nacional De habilitação DCD Oeste Em discussão Artigo Segundo Em votação O gerador concorda No mesmo Se encontra Artigo Segundo Aprovado Artigo Terceiro Em discussão Em votação O gerador De acordo O permaneço Se encontra Artigo Terceiro Aprovado Sala Em votação Segunda votação Em votação Em votação O gerador concorda O primeiro Se encontra Projeto Aprovado Em redação Final Comissão Justiça Vereador Tassismo Vereador 146 Em 23 Altera A redação Dos artigos 2 E 3 Da lei Número 3 Número Número De novembro 2009 Na forma E na forma